Fala pessoal, tudo certo, tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games! Hoje aí no nosso jogo Motortown, nós vamos testar a força das nossas duas caminhonetas. Lembrando que a nossa amarela é tração 4x2 na traseira e a nossa preta é 4x4, tá? Quem ganha em questão de velocidade final é a nossa amarela, quem ganha em tração é a nossa preta, tá? Então a caminhoneta do rancho, que é a pretinha, ganha em tração, mas a caminhoneta amarela ganha em final, que é a nossa caminhoneta normal, beleza? Todas elas têm o gancho de reboque, tá? Que é o gancho que eu vou usar para fazer o nosso teste. Como é que vai funcionar, né? Nós vamos ver quem tem mais força e para fazer isso nós vamos rebocar alguns veículos, tá? Quais veículos nós vamos rebocar? Nós vamos rebocar a nossa BMW, tá? Vamos começar por ela e vamos finalizar na Kombi. Se mesmo assim qualquer uma das nossas caminhonetas estiver puxando a Kombi ainda, nós vamos passar para um veículo maior, que é o nosso caminhão guincho. Que aí eu já duvido muito que consiga passar disso, mas se conseguir nós vamos evoluindo para o nosso caminhão amarelo e o nosso caminhão vermelho com branco, beleza? Então, vídeo de hoje, teste de força aí das nossas caminhonetas. E já aproveitando, esses aqui são todos os veículos que eu possuo no jogo, tá? Então eu tenho dois caminhões, eu tenho um caminhão guincho, uma Kombi, um carro preparado para drift, que é esse aqui da polícia, nossa BMW de táxi e nossas duas caminhonetas aí de entregas, fechou? Então, bora lá, vamos fazer isso na pista de corrida, tá? Por que na pista de corrida? Por que não tem trânsito? Por que não tem barulho de outros veículos se movendo? Como vocês podem ver aqui, passa o tempo todo. E lá é mais de boa para fazer esse tipo de coisa, a polícia não nos incomoda também. E não tem trânsito que vai ficar travando de um lado para o outro, fechou? Isso aí, se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, não se esqueçam. Se inscrevam no canal, deixem um like, acionem o sininho de notificações aí para receber os vídeos novos, saem todas as segundas, quartas e sextas, beleza? E compartilhem o vídeo com a curiosidade pessoal de vocês, que isso ajuda muito o canal a crescer e assim desenvolver. Então, bora lá! Muito bem, pessoal, tá tudo preparado então, tá? Como eu tinha falado para vocês, nós vamos testar então as forças das nossas duas caminhonetas puxando a nossa BM, a nossa Kombi e, se passarem pela Kombi, fazer puxar então o nosso caminhão guincho e continuar indo até os nossos carros não aguentarem mais, tá? Como vai funcionar? Ah, eu vou engatar a parte do reboque, esse daqui, na frente do carro primeiro e vou começar a tentar dar tração, tá? Nós vamos começar primeiro pela amarela e, de acordo com o que ela for indo, nós vamos engatando nos outros, beleza? Eu queria poder fazer um teste de força de uma contra a outra também, uma puxando a outra, as duas tracionando como se fosse um cabo de guerra, mas para isso eu preciso de um outro player aí, um outro parceiro comigo, né? E já vou deixar o convite, se vocês têm um jogo, se vocês querem jogar aí comigo, deixem nos comentários aí do vídeo, né? Solicitem aí a minha game tag, o meu usuário, como vocês querem chamar, eu passo para vocês, a gente combina, a gente joga, a gente se diverte junto, fechou? Agora vamos nessa, vamos testar isso aqui, que isso aqui vai ser tenso. Primeiro eu vou usar a amarela, vou alinhar ela. Eu, sinceramente, eu acho que não vai dar para o gasto. Eu acho que a amarela não vai conseguir puxar nem a BM. Por quê? Porque é só tração traseira. Eu acho que ela não vai conseguir ter força para isso. Eu deixei todos eles sem estar com freio de mão puxado, tá? Nenhum está com freio de mão puxado, mas eu não sei se mesmo assim ele não vai se travar. Eu não tenho certeza. Bom, vamos lá. Está conectado, está ali o gancho. Ixi, sério, sim? Nossa, fácil demais. Não deu nem graça. Ah, empurra de volta. Empurra de volta que não deu nem graça. Não, 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 não. Pera aí, pera aí, pera aí. Vamos fazer diferente. Vamos puxar o freio de mão dos bichos então, porque caramba, que sem graça que foi. Eu achei que ia ter que fazer uma força tremenda aqui. Nossa senhora, não, para aí, tchê. Tá, puxei o freio de mão. Já vou puxar o freio de mão dos outros aqui também. Aí, freio de mão puxado. Freio de mão puxado. É, puxei até do caminhão guincho, azar. Agora vamos ver. Vamos lá. Vamos esticar a corda. Corda esticada. Ó, agora foi mais difícil, ó. Mas tá puxando. É. Com o freio de mão puxado, a coisa fica mais complicada, hein? Vamos dar um pouquinho para frente. Vamos dar uma embaladinha e vai. Mas sim. Ela puxa a nossa BMW. A nossa caminhoneta consegue ter força suficiente para puxar ela. Vamos tirar. E vamos prender na outra agora. Beleza, tudo pronto. Caminhoneta presa na nossa Kombi. Vamos começar a dar tração então. Ela não consegue puxar parado. Vamos ver se pegando um pouquinho de embalo e dando uma forçada a gente consegue. Vamos lá. Foi. É. Ela puxa, mas não tanto quanto a BMW. Lógico, a Kombi é bem mais pesada, né? Então era certo que isso ia acontecer. Mas vamos de novo, ó. É. Ela já perde questão de força para isso. Beleza. Agora vamos para o último teste, que é o grandalhão ali. Vamos lá. Beleza. Tudo preparado para o nosso último teste com a caminhoneta. Tá. Vamos começar a tracionar então. Complicou. Complicou. Vamos dar pressão agora. Vamos lá. Foi. É. Última tentativa para puxar mais um pouco. Olha. Eu diria que em questão de força a nossa caminhoneta até que mandou bem. A nossa amarelinha. Porque ela conseguiu deslocar a BMW bastante. Conseguiu deslocar a Kombi também bastante. Tá. Ela não perde não, hein? Eu diria que ela tem muita força para uma caminhoneta só nas duas de trás. É. Isso é de surpreender. Porque eu achei que ela não ia conseguir puxar a Kombi. E ela já conseguiu. Beleza. Vamos tirá-la dali. Vamos desligar, né? E agora vamos pegar a que eu acho que é um trator. Essa aqui eu acho que vai puxar de tudo quanto é jeito. E tanta força que ela tem. Ah, mas só porque é tracionado nas quatro? É só porque é tracionado nas quatro. Eu acho que não vai ter nem graça. Eu acho que a BMW ela vai puxar ele frouxo, frouxo. Beleza. Tudo preparado então com a nossa caminhoneta preta. Lembrando, essa é tracionada nas quatro. Vamos ver agora como é que ela vai lidar com essa situação. Pronto. Tá tudo esticado. Vamos lá. Nossa senhora. Olha isso. Olha isso. Não tem peso nenhum. Arrasta a BMW como se fosse papel. Inclusive na grama. Olha aí. Nossa senhora. Não teve nem graça. Não deu nem pro cheiro. Tão forte que é a caminhoneta. Deixa eu até tirar ela dali. Ok. Vamos pro teste dois. Beleza. Teste dois. Agora na Kombi. A corda já tá esticada. Vamos começar a soltar então. Olha aí. Puxando a Kombi. E embalando. Olha lá a rodinha da Kombi trancada. Olha a força que a nossa caminhoneta tem. Nossa senhora. Vamos levar ela de volta pra lá. Não deu o ar da graça de novo. Coitado. Olha isso. Puxando a Kombi. Que sem graça. Beleza. Vamos pro outro teste. Não vou dizer que é o último. Porque pode ser que acabe puxando também aquele lá. Tudo preparado. Vamos então pro teste decisivo pra ver se passa pras próximas ou não. Corda esticada. E foi. Ih. Minha nossa. Tá puxando. E olha lá. Tá travado. Tá travado. E embalando. Caramba. Nossa caminhoneta é muito monstra. Muito monstra. Puxa até o guincho. Tranquilo. A tração nas quatro faz toda a diferença. Sem noção. Ela deu uma travadinha. Pera aí. Mas ela tá querendo andar. Ela tá girando. Vamos lá. De lado já fica mais difícil. Mas ela vai puxar. Ela vai puxar. Olha aí. Levantando fumaça. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá filhão. Vai que tá vindo. E pronto. Já pegou a velocidade. Agora já era. Aí. 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 Que loucura. Caramba. Nossa caminhoneta tem muita força. Bom. Puxou a caminhoneta. Vamos puxar um caminhão agora. Puxou a caminhoneta. Puxou o caminhão guincho. Vamos puxar um caminhão. Pra ver. Fechou. Tudo pronto. Vamos pro teste do caminhão. Lembrando. Ele também tá com o freio de mão travado. Tá. Então as rodas de trás lá estão travadas. Não tem essa de estar com a roda destravada pra puxar. Porque todos os outros aqui. Nós puxamos. Com ele travado. Beleza. Vamos lá. Vamos dar uma mexicadinha na corda. E vamos puxar. Caramba. Tá puxando. As quatro rodas do bicho tá travado e tá vindo. E ganhando velocidade. Como assim, cara? Que caminhoneta é essa? Que sem noção. Nossa senhora. Puxa muito. Olha isso. Caramba. Ok. Vamos fazer o seguinte. Vou pegar o maior caminhão que eu tenho agora, né? Não pode. Não tem como puxar o caminhão grande aqui, gigante. E se puxar, eu ainda vou botar carreta. Aí eu quero ver. Não, não pode ser. Beleza. Tá tudo preparado. Nosso caminhão também tá travado os eixos. Vamos ver se essa caminhoneta é bruta desse jeito, né? Ah, ela não. Bom. Um pouco é decepcionante, mas... Poxa, sinceramente, né? Se ela puxasse também... É, mas ela não tem força, ó. É muito pesado. Muito pesado. Só se eu der uns trancassos nela. Aí ela vai puxar, quer ver só? Ó. Aí ela puxa, mas... Não é o certo. É. Beleza. É isso aí. Bom, a gente testou, então, todos os nossos veículos com a nossa caminhoneta preta. Todos, 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 todos. Não faltou nenhum. Deixa eu travar ela aqui, porque senão ela vai saindo. Vamos desligar também, né? A gente testou todos os nossos veículos contra a nossa caminhoneta preta. O único que ela não conseguiu puxar. O caminhão. O único. O resto... Ela puxou tudo. Pode ver, ela tá com o freio de mão travado. Freiozinho de mão travadinho aí. Então, foi mais do que justo, né? O que foi feito. Beleza. A gente viu, então, a força das nossas caminhonetas. Qual a caminhoneta mais forte? Bom, não preciso nem terminar, né? A caminhoneta mais forte é a preta. E é isso aí. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse recado de guerra. Valeu e até a próxima.